E aí galera, beleza? Fibats aqui, bom galera, estamos aqui com um vídeo novo de um jogo novo chamado Pix Ark Eles pegaram, os criadores de Ark fizeram um jogo no estilo Pixel, no estilo Minecraft Então vamos ver como que é galera, bora lá Beleza galera, estamos aqui no jogo, eu criei o meu personagem, beleza? E isso daqui é como se fosse o Ark galera, só que é em Pixel Então nós estamos aqui no mundo de Ark, nós temos que pegar o máximo possível de recursos Eu não lembro muito bem direito como é que funciona, mas beleza, a gente upou Aperta aí para o inventário, ok, tem o nosso implante, tem o negócio, o crafting, o enagrama Tá, o movimento WSD, calma tá, a gente tem que apertar para o nosso novo upgrade, né? Aqui? Ótimo, tá? É bem, é meio confusinho aqui Ok, quests, tribos, beleza Mas galera, isso daqui é como se fosse o Ark Eita, quem que é esse aqui? Ah, esse é um player Ô louco, oi, oi, oi player Beleza, tem o que? Tem um slime aqui, beleza Ótimo, vamos dar uma olhada, isso daqui é a casa da player? Olha só que legal Opa Tá, isso aqui é para botar blocos, beleza, tá, tá, entendi, saquei E, beleza, tá, aqui são as paredes Um portal Isso daqui agacha, nossa, que doido galera Não, tem muita coisa nesse jogo Eu, eu não, eu não vou matar essa player, né? Eu até mataria, mas Ah não, olha aí, ó Ela tá tão tranquila aqui, ó Tá na tribo, tá mó de boa Vamos dar só uma olhada aqui no i Ok, como vocês estão? Tá, vamos aumentar a nossa vida, nossa estamina Pronto, pronto, pronto Tá, aqui é o X Para a gente abaixar Não, gente, que incrível Esse jogo aqui tem tudo Beleza Caraca, a galera tá vivendo numa comunidade aqui mesmo Olha só as casonas Trancado Tem umas portas Beleza, tá, o que que eu preciso? Eu preciso de madeira, né? Calma, vamos pegar isso aqui Fibra, ótimo Beleza, vamos pegando aqui mais grama Pega mais fibra Beleza, berries Tem uma pessoa aqui que tá inconsciente Dá pra eu bater nela? Dá, olha, ó Tão batendo nela Tão metendo uma porrada nela Mas a gente não ganha nada Ok, ok, ok Vamos bater aqui na madeira, né? Pra gente conseguir pegar madeira Vem, 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 vem Nossa, galera Esse jogo aqui é incrível, galera Beleza, pegamos Pega aqui Mais fibra, mais berries Bate aqui mais na madeira Bate aí É que nem Minecraft, galera Que nem Minecraft Opa Beleza, vai, 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 vai Use scanner no dinossauro Quando estiver sem a mão Beleza, vamos ver, vamos ver Tá Isso aqui é o scanner É um lobisomem Ok, ok, ok Tá Tem criaturas mágicas, então Calma, onde tem um dinossauro? Eu não tô vendo um dinossauro Eu só tô vendo criaturas Beleza, ó Um player ali correndo Eu queria comer um pouquinho, né? Abrir inventário aí Ok Tá, aqui a gente consome as coisas Beleza, tem um baúzinho aqui Vamos dar uma olhada nesse baúzinho Tá, tem senhas Beleza, beleza, beleza Tem senha pro baúzinho Isso daqui Vamos acender essa fogueirinha, né, galera? Vamos acender essa fogueirinha A gente acende um pouquinho Pronto Acende esse fogo aqui, ó, meu amigo Pronto, aqui, ó Tamo quentinho Tamo no bem Tamo sobrevivendo, né? Aqui a gente tá bem tranquilo Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso inventário A gente tem crafting Vamos ver o que dá pra fazer A gente precisa de flint Tá, ok, ok, ok Calma, vamos pegar Eu quero pegar o inventário Quero pegar o inventário daqui Traz aqui de volta Beleza, eu quero criar coisas, galera Vamos criar Uma Um machado E Uma picareta Dá Não dá pra fazer isso aí? Vamos E uma arma, galera Uma arma Uma arma Ok Agora o nosso seis é arma Então isso aqui, ó É um bastãozão O nosso quatro É pra Opa, aqui, ó Nossa E ainda tem primeira pessoa, galera Que incrível Que incrível Incrível Então aqui, ó A gente pega o machadinho Vamos aqui pertinho da árvore A gente vai derrubar essa árvore, galera Vem cá E Toma Incrível, galera A gente tá aqui, ó Destruindo aqui a árvore Pra pegar madeira Beleza Abra mapa Ai Que bonitinho O mapa, galera Ó Tem quests Que a gente tem que fazer Tá, beleza Isso daqui Eu posso quebrar Coisas dos outros Tá, tá com 1.200 ainda Tá, então provavelmente Eu tenho Eu só posso quebrar Eu acho que Quando eu for mais forte Alguma coisa assim Abra o Quest Manager Tá, a gente não aceitou Nenhuma quest Beleza Nossa, que legal, galera Eu Eu achei muito interessante Tá Tem Tá aqui dentro Ok Não Não dá pra destruir, não? Ok, ok O que que é isso aqui? Big Rabbit Ah Aqui é É de alguém Calma A gente pode Vamos dar uma escaneada aqui Dá pra escanear? Quando tiver com a mão vazia Calma Tem que escanear com a mão vazia Galera Será que esse portal aqui Vai nos levar pra algum lugar? Opa Olha Só vamos ver Pelo menos vai ser algum local Distante, né? Fora daquela região Vamos ver se a gente encontra Outros players Dinossauros Algum mob Algum monstro pra gente bater Tirando aqueles lobisomens Que eu tenho medo de lobisomem, né galera? Opa Tá, gente Opo de level Ok Tem uma Tem Uma Trapa Trapa ali O que que é uma Trapa? É um dinossauro? O que que é isso? Uma trapa Eita É algum bicho que soltou o negócio ali, hein? Tá, tá, tá Eita, eita Tá, calma Eu acho que a gente vai ter que batalhar com ele Puxei aqui o meu bastão Por que que eu caí? Calma, não, 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 não Vamos subir, vamos subir Eu acho que eu caí de lag, mas calma Opa Beleza Bate aqui, ó Toma Calma Toma 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 Tô metendo a maior porrada Maior porradão aqui nele Toma Toma Beleza Vamos, vamos, vamos A gente precisa matar essa trapa, hein? Vem, 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 vem Bate, só bate, só bate, só bate Diretão, diretão, diretão Bate na trapa Bate na trapa Essa trapa não vai morrer, não, gente? Treco feio Vai, morre, bicho Morre Trapa safada Não morre, galera Não morre É impossível matar essa trapa Eu vou embora, vou embora Ok, ok Ela me jogou pra fora Tá, eu tô com pouca vida Então eu vou embora, né? Eu vou embora Eita, calma Eu só não posso ser atingido por ela Ai, ai Beleza Vem, vem, vem Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Não gostei Não gostei dessa trapa, viu? Não gostei dessa trapa Prefiro aqui, ó Esse bichão aqui, ó Eita, esse bichão aqui é poderoso também Eita, esse bichão aqui Eu nem dou dano nele De tão poderoso que ele é Eu nem trisco nele Meu Deus Tem aranhas nível 60 aqui E eu sou o quê? Nível 4 Ai, meu Deus Vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora Tá, pra onde que a gente pode ir? Tem um sapinho aqui Slime Deixa eu matar esse slime Esse slime eu posso me matar Você tem que ser nível 10 Pra matar Pra alimentar esse slime Mas eu quero matar O que é isso? Tá, se decompõe Beleza, tá Aqui é a carne, né? Do slime Beleza A gente upou pro nível 5 Ok Tá, eu tô Eu tô muito cansado Calma, tem que descansar Beleza Tem uma planta aqui doida, galera Que planta é essa aqui? Que que é isso? Meu Deus É tipo o Groot Ai, ai, ai Vambora, vambora, vambora Mas eu pego o item dele Sai daqui Sai daqui, slime Deixa eu matar esse slime Mata esse slime Pronto Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Pronto, vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora 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 que eu não posso matar esse bicho aí, não Calma, mas eu pego o negócio? Primeiro Magic Core Pode ser usado pra várias magias Ok, hein Top, top, top Que que é isso? É um cocôzinho Beleza Eu fiz cocô, galera Fiz cocô Beleza Vem pra cá Vamo, 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 vamo O que a gente precisa é só sobreviver Tem um portal Vamos voltar, galera Vamos voltar pro portal Porque lá é salvo Lá é casinha Casinha é bom Vem, 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 vem Vamo Show Beleza Chegamos, galera Eu não vou falar nada Eu usei o portal pra voltar pra casa Pra ficar seguro E quando eu cheguei Eu morri do nada Não sei Não entendi porquê Mas, gente Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você quiser que eu traga mais Pixie Ark Deixa aí o seu like E até o próximo vídeo, galera Falou Tchau 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 Tchau